Eu vou tentar, como foi solicitado, mostrar um pouco da agenda da Anatel nesse tempo todo de transformação digital e focando principalmente na questão de IoT. Ontem eu tive a satisfação e a honra de receber o Dr. João Matos. Foi um dia meio complicado, ele percebeu, mas conseguimos, inclusive, ter o partilhamento em um momento de crise no setor. Bom, eu aqui aproveito também a oportunidade para perguntar, não para perguntar não, para provocar, tanto a doutora Helena quanto o Dr. João, com relação àquilo que ocorre em questões de reajustes, principalmente de tarifas, de vez que, nesses dias, nós tivemos no país reajustes de combustível, de gás de cozinha, de energia elétrica, e, infelizmente, a pauta, o pessoal da comunicação do Anatel me reclamou bastante hoje, porque a pauta de redução de tarifas caiu em função de... isso é normal nos órgãos de imprensa, quando há um fato superveniente, aquilo que estava programado, de repente, vai para um momento secundário. Mas aqui, Dr. João, não sei como é em vosso país, a turma está tão acostumada com reajuste que, quando tem um efeito contrário, até mesmo alguns poucos veículos acabam fazendo a manchete como se fosse reajuste mesmo, porque é normal, ou seja, tanto reajuste de tanta coisa. Então, nos jornais de hoje, em alguns poucos jornais, há manchetes de reajuste de tarifas de telecom, quando, na verdade, houve redução de tarifas, exceto para uma operadora. As demais todas, dentre elas, uma que participa aqui desse ambiente, que é o Grupo Algar, também sofreu redução de tarifa, principalmente na telefonia fixa. Mas, feito aqui essa observação, vamos, então, para a agenda. Bom, hoje o que se tem em foco, principalmente aqui, usando principalmente o estudo que foi elaborado pela Marquins, e é global em estúdio, foi que a OIT vai mudar o mundo. E, claro, o setor de telecomunicações, principalmente, de vez que, conforme mostra o estudo, essa mudança nas relações econômicas, ela agrega valor. No mundo é mostrado aí essa condição que chegaria ao limite da ordem de 11 trilhões de dólares, e aqui no Brasil, até justamente o 2025, isso aí chegaria a um valor de... ele vai em um patamar crescente, mas chegaria em torno de 200 bilhões de dólares também. Esse trabalho é um trabalho muito rico, feito pela Marquins, e certamente os senhores o conhecem. E esse ambiente todo, ele vai passar por ambientes diversos. Então, tanto no ambiente de cidades, quanto a questão da mobilidade, da segurança pública, segurança pública no país, no Brasil, é um problema seríssimo. Passando também pela área de eficiência energética, de saneamento, inovação, se formos ao ambiente de saúde, também tem um espaço, como está aí no slide sendo mostrado, no rural, e também há um espaço justamente nesse ambiente para otimização dos recursos naturais, da questão de maquinário. Hoje, se nós já olharmos o maquinário empregado no ambiente rural, ele já está todo quase usando facilidades de IoT. não vou citar os fabricantes que já operam, mas hoje já tem equipamentos maquinários de diversos fabricantes que já trabalham praticamente sem a necessidade do homem para dirigir aquelas máquinas. Então, a inovação nessa área rural, ela também, os próprios animais também, que já são monitorados, também monitorados. Na área de saúde, eu já falei, na área de indústria, a questão, principalmente, a maximização dos resultados, a questão dos bens de capital, estoque, inovação. Hoje, um determinado produto, que é, não vou citar a marca também, para não fazer merchandising, mas é possível fazer o acompanhamento da maquininha que está no canto de algum ambiente, ou de um hotel, ou de um shopping center, de um centro de convenções, e que, na hora que se tira uma latinha daquela bebida, já há um comando todo para trás, em que já a logística de repor o produto na máquina na ponta, a questão logística de estoque e todo o controle já na própria produção, na linha de produção na fábrica, já está tudo usando, toda essa linha já está usando essa infraestrutura, nessa transformação, que é o que se quer falar nessa minha apresentação com relação à transformação digital. Bom, e na Anatel? Na Anatel, além do cabo que está lá na porta, que eu vou mandar roubar todos, claro que não se pode fazer isso, mas, às vezes, a ANEL me aperta, que é um ato em que participam as agências, na área, tanto a ANEL, a ANP e a Anatel, quanto ao uso de infraestrutura, e eles têm reclamado bastante, e nós reclamamos, sim, das operadoras, porque certas operadoras estão fazendo almoxarifado nos postes. Bom, acelerar a implantação da internet, das coisas, como um instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira, capaz de aumentar a competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e promover o que é melhor, a melhoria da qualidade de vida. Há um trabalho, então, em que o ministério ao qual estamos vinculados, que é justamente, no Brasil, houve recentemente a junção de dois ministérios que eram distintos, era o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e um outro ministério, que é o antigo Ministério das Comunicações. Então, um trabalho junto com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, mais o Banco Nacional e Desenvolvimento Nacional, foi elaborado um trabalho que está em curso, é um trabalho muito rico, e que vai justamente propor uma política pública, sendo política pública, no Brasil ele tem que ser um ato do poder executivo, executivo e poder executivo no Brasil, leia-se, é o presidente da República, auxiliado pelo ministro da pasta ou das pastas que estejam afetas à demanda. Então, o grande ambiente aqui é o da conectividade, ou seja, que é o acesso à banda larga, que está em uma evolução significativa no Brasil, mas que ainda é pouco, ele tem que ser expandido. Ainda que o serviço móvel pessoal esteja massificado, e assim está. E o serviço de comunicação multimídia já esteja presente em 5 mil, dos 5.570 municípios brasileiros, ainda tem, então, quase 1 mil municípios, dependendo desse acesso. e somente 51% dos domicílios brasileiros é que estão conectados à internet. Isso é um relatório de TIC, domicílio 2015, da CETIC.br. Mas o Brasil, divulgado isso ontem pela mídia, ganhou 10 posições no ranking de velocidade. O Brasil passou do 52º para o 42º lugar, em uma lista de 77 países. Então, agora, nós já podemos acessar a internet na média de 20, um pouco mais de 20 megabits por segundo, antes, ou seja, o ano passado, e nós estávamos com 19,7 megabits por segundo. A média mundial, no momento, é de 16,6 megabits por segundo. Isso também foi ontem divulgado, justamente pela Consolia, que está na mídia, não sei de ontem, de ontem ou de hoje. Bom, aí vem a questão que eu vou aprofundar um pouco mais, para a qual nós estamos voltados, principalmente nesse ambiente envolvendo os ministérios diferentes, mas o próprio Poder Executivo, que é quem vai, finalmente, quando tudo estiver pronto, esse tema, ele será aprovado pelo senhor presidente da República. Então, vem os diversos modelos de negócios nesse ambiente de telecomunicações versus a internet das coisas. E aqui, já, pena que aquela camisa ali está verde, deveria ser, no outro clube que nós temos aqui, que eu torço também, em São Paulo, lá em Portugal, não saberia qual é a cor da camisa que o nosso amigo presidente da Autoridade Nacional de Comunicações torce. Então, essa camisa verde aí não é meu time, não. Bom, o prestador de IoT, ele não deve, não pode confundir serviço de valor adicionado com telecomunicações. Bom, já tem aí um problema, que certamente a doutora Helena vai poder abordar num provável debate aqui que se possa promover. Diz a Lei Geral de Telecomunicações que serviço de valor adicionado não é serviço de telecomunicações e com ele não se confunde. Essas são as letras que estão na Lei Geral Brasileira de Telecomunicações. E vem depois um outro detalhe, que é a questão do interesse restrito com o coletivo, que também tem que ser tratado na questão que vai ser considerada nesse ambiente. É claro que são as dificuldades brasileiras nesses momentos, nesses ambientes, mas não se pode, então, passar por cima de questões desse tipo. Então, há uma série de dificuldades para esse Plano Nacional de Internet das Coisas para chegar no objetivo maior dele, que é justamente inserir o país nessa revolução econômica e tecnológica, que, no fundo, no fundo é a conectividade de dados. Tanto que o plano considerado no trabalho que eu citei já da Amar 15, tem aquela expectativa de um aumento de produtividade nacional, que seria da ordem de 8% até 2025, ou seja, isso considerando em relação ao produto interno bruto, ao PIB, e um incremento da ordem que iria de 50 a 200 bilhões de dólares na economia brasileira. É importante, então, esse número, porque, para chegar lá, nós vamos ter problemas, de vez que a própria política, como está sendo desenhada, ela prevê fundos, e eu nem gosto de falar em fundos setoriais, de vez que essa questão de fundos, eu, inclusive, eu vou sempre me referir ao Dr. João, que ontem não deu tempo de falar tanto com ele, eu fiquei com a equipe mais que pôde acompanhá-lo em função de eu ter que, ontem, dedicar um pouco mais de tempo para um outro problema. Mas o fato é que é previsto nessa política a construção de fundo setorial também. Ora, nós já temos aqui vários fundos setoriais de telecomunicações em que o nosso Tribunal de Contas da União tem trabalhos em que ele levantou de que do total arrecadado nos três fundos setoriais de telecomunicações, 81% dele, nesse período todo que os fundos existem, ele foi repassado para o Tesouro, ele não veio para o setor. mas nós continuamos acreditando em fundos, tanto que nessa política aqui também está sendo prevista uma condição desse tipo. Mas é algo que, em função das crises econômicas de governos, incluindo passados, não só momentos recentes ou atual, em que sempre essa condição, eu inclusive costumo descontrair quando eu estou em um ambiente com as autoridades de planejamento ou de fazenda, que a cartilha dos economistas já tem essa regra de muito tempo para cá. O Dr. Birro aqui é um dos que assiste, reclama nos fóruns que ele participa quanto ao uso de fundos, mas a gente não desiste, está sempre reclamando e tentando fazer com que esse recurso seja aplicado no setor. A nível de agenda regulatória da Anatel, nós trabalhamos com uma agenda regulatória para um período de dois anos. Então, a agenda que está em curso, que é o ano de 2017 e 2018, ela já foi aprovada no ano passado, em 2016. E o item relativo à IoT é justamente o item 30 e 5 da agenda regulatória. Então, os passos, ou seja, lá já, no ano passado, enquanto o Ministério estava trabalhando na elaboração da minuta de política, nós também já estávamos preparando para o ambiente regulatório que virá. Então, tem que haver uma reavaliação da regulamentação, visando a diminuir as barreiras regulatórias, que são muitas, a expansão das aplicações de internet das coisas e também de comunicações máquina a máquina, o M2M, como nós chamamos no popular, a necessidade de começar com uma avaliação de impacto regulatório, que é o que nós chamamos de AIR, que na agenda está prevista para o segundo semestre de 2018. Vejo que o trabalho da elaboração da política, a nível político, ele ainda vai para uma consulta pública, pelo próprio Ministério, depois tem todo o trabalho político de conclusão, para ser, então, o ato assinado pelo presidente da República e os ministros que são afetos à questão. Então, é o tempo que se espera de, no primeiro semestre, esse trabalho político todo ser feito, e depois, então, no segundo semestre, a Anatel entra fazendo justamente a análise de impacto regulatório, depois, a consulta pública e, por fim, a deliberação no conselho diretor da agência. A agência, enquanto isso, já está recebendo diversos stakeholders com sugestões na regulamentação que vêm a fomentar o mercado de IoT, há uma Câmara de IoT, que é uma iniciativa de, como nós dizemos, multi-stakeholder, coordenada pelo Ministério, e a Anatel conduz os trabalhos na camada de infraestrutura. Isso tudo está em execução. Mas, vêm aí os desafios, tipo, a necessidade de outorgar a prestação do serviço, baseada em IoT, a simetria regulatória entre as soluções baseadas em serviço móvel pessoal e outras tecnologias, tipo, por exemplo, Wi-Fi e outras tecnologias paralelas, a questão tributária, principalmente, das taxas setoriais para a aplicação, se é para considerar o grande volume de aplicativos, e abaixo a receita, tem aplicações que a receita por unidade será mínima e comparar com o valor, por exemplo, de que se cobra hoje, se for levar para o conceito para o ambiente de serviço móvel pessoal, em que as taxas de fiscalização e de instalação, que é o TFF, o TFI do Fistel, a taxa cobrada, ela seria muito desproporcional àquilo que fosse arrecadado a nível de receita. Então, não vai ser como o SMP, vai ser como o M2M, que houve uma lei recente que baixou esse valor para um valor bem menor, mas que ainda é alto para considerar o conceito dos aplicativos de IT. Há também a análise ou o desafio com relação à questão das obrigações relativas à qualidade. Vamos fazer simetria, assimetria, isso aqui tudo, na verdade, deveriam ter pontos de interrogação ao final de cada período que está aí descrito. Isso tudo não está, então, definido e são considerados na agência como desafios. não sei se tem alguém aqui da Intinti ou da Veraz, se você tiver, levanta a mão. Bom, então não vou poder falar. Bom, mas é claro, nós temos conversado a respeito da questão que é a questão do homem permanente, em que os produtos fabricados no exterior e embarcados em equipamentos comercializados fora do país, do Brasil, funcionariam de forma permanente aqui, então, em território brasileiro. A questão da bebida que eu falei é usando justamente uma facilidade desse tipo. A bebida não, que não é bebida, é tipo uma bebida tônica, um negócio assim. O nome é famoso. Assim como também um grande fabricante de implementos agrícolas também usa esses equipamentos e nós estamos num trabalho de aproximação a Anatel com tanto a Veraz quanto a Inti e do outro lado as grandes operadoras europeias, mas que tem participação aqui no Brasil, quanto também mexicana, quanto italiana, ou seja, é uma briga que também está aqui no nosso front. É o impacto para a indústria e os prestadores de serviço nacional e a atuação do player aqui no Brasil se ele consegue ir para o mercado mundial também. Tudo isso está sendo no trabalho da agência também acompanhado. A outra necessidade também é a questão do uso de espectro e de radiofrequência. de vez que a grande quantidade dos equipamentos acessando a internet pode gerar uma pressão para a locação de mais espectro, é claro, e isso tem que ser trabalhado, há sim necessidade de mais espectro para os equipamentos de radiação restrito. Aí vem o problema se é em caráter secundário ou em caráter primário, o primário é garantido, o secundário é em caráter precário, ou seja, isso tudo dentro do ambiente regulatório brasileiro que a Anatel conduz, tem que ser apreciado. Tanto que endereçamos a questão já nas resoluções 1 de 2016, que aprovou o regulamento sobre equipamento de radiodifusão, de radiocomunicação, tanto do uso quanto a questão da radiação restreita também. Isso aqui já são atos aprovados pelo Conselho que já estão em curso. A questão de certificação e homologação de equipamentos que utilizam o espectro radioelétrico, eles têm que ser homologados. A certificação e homologação de equipamentos também é uma oportunidade para a exigência de um padrão mínimo de segurança, de modo a evitar ou, pelo menos, mitigar riscos. E esse também é um desafio, ou seja, a questão da certificação e homologação que tem evoluído bastante, tem sido desburocratizado, já não precisa mais subir a conselho. O superintendente que trata justamente de certificação e homologação já tem autoridade para não ter que, antes disso aqui, ir ao conselho diretor da agência Então, nós temos dias que temos em pauta perto de 100 temas a serem tratados e eu expliquei ontem ao doutor João qual é o processo nosso, as sessões são públicas. Hoje, esse tipo de problema não vai mais a conselho, já está no ambiente da área técnica para ser resolvido. Eu já falei da questão do valor mínimo da taxa de fiscalização, principalmente da questão da comunicação machine to machine que é um valor já da ordem de 5 reais mas que ainda é alto para esse conceito. Então, e vem uma definição que está contida num decreto que reglamentou a lei, aí é quando começa a ter aqui, doutora Helena, eu sempre tento forçar para que a política pública normalmente é um decreto que deixe para uma reglamentação infra, porque quando você começa a amarrar muito as coisas, você vai a um decreto, o decreto é presidente da república, você vai a uma lei, lei é congresso, se for, como tem certos ambientes na área de comunicações aqui, que são dispositivos constitucionais, aí só uma emenda constitucional pode alterar. Então, tentar ter o nível, ainda mais nesse ambiente tecnológico que vivemos, em que a velocidade das coisas é terrível. Então, está aqui uma questão que precisa ser adequada, que, nesse decreto aqui, define que é aquilo em que haja até a operação humana, ou seja, essas coisas todas aí são terríveis e amarram muito e há o cuidado de, ao legislar ou regular, cuidado para não amarrar muito as condições tecnológicas, porque, senão, com a celeridade, é o que eu costumo dizer, a regulação, a questão regulatória, ela está sempre a reboque da tecnologia, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. então, esse ambiente de tentar amar muito na regulação, a regulação vai acabar sendo atropelada pela inovação tecnológica, então, tem a inovação regulatória e tem a inovação tecnológica, e, se nós conversarmos com as pessoas da FCC, elas dizem a mesma coisa. então, temos que estudar as assimetrias regulatórias, para permitir uma oferta mais adequada dos produtos, e aí, uma questão que o Dr. João levantou também, que é a questão da neutralidade da rede. Então, era essa aqui a minha fala, mas eu gostaria ainda de, para finalizar, como fala um senador da República, o senador Atolencar, que a falta de verbas é um grande problema para o desenvolvimento das áreas de tecnologia e ciência no país. E eu diria também, o que falta, eu complemento, é a integração de tecnologia com políticas públicas. Eu citaria aqui, para terminar, então, uma política pública que foi estabelecida que não amarrou para fundos, porque, normalmente, os fundos são contribuições ou do consumidor ou do operador. Então, tem uma política em curso, que é justamente a transição da TV analógica para digital, em que as empresas operadoras, a Algar e a TIN, que estão aqui presentes, mais o grupo Telefônica Viva e o grupo Claro, aportaram 3,6 bilhões de reais pagos que está na mão de uma entidade administradora, não foi para o Tesouro Nacional. E, com isso, essa política está em pleno curso, da hoje pela manhã. Eu tinha um representante das empresas que eu citei num grupo de trabalho que é coordenado pela Anatel, presidido pela Anatel, eu, inclusive, sou o presidente desse grupo, então, estamos, sim, conseguindo desativar todo o parque analógico de televisão aberta e a frequência liberada, está sendo passada para os operadores que, além de pagarem os 3,6 bilhões, ainda pagaram as frequências que foram para o Tesouro, os valores arrecadados, mas, com isso, a evolução está acontecendo, é um trabalho que não é só uma política tecnológica, mas está sendo também uma política social. Com esse recurso, algumas geradoras ou retransmissoras, em alguns lugares, tem o custeio do equipamento adquirido do parque de geração, usando o recurso e para o consumidor na ponta. Os conversores com antenas, cabos e tal, são dados para as pessoas que são inscritas nos programas sociais do governo federal, tipo Bolsa Família e outros programas, recebem esse equipamento gratuitamente. Então, estamos distribuindo pelo país 15 milhões, como nós chamamos de kits, em que a pessoa o recebe gratuitamente. E quem não é inscrito no programa social, aí tem que adquirir na praça local. E esse equipamento, então, com isso, faz com que libere a frequência que vem para as operadoras de celular, e daí vem a grande evolução. Hoje, eu não lhe falei, doutor João, mas 75% dos terminais celulares de terceira e quarta geração acessam a internet e daí a evolução, o crescimento hoje se dá muito mais no acesso móvel, em que 75% dos smartphones acessam em lugares em que o 4G com a frequência de 700 MHz que foi liberado por conta dessa política, já há uma sensível avaliação em que em determinado lugar, tipo Brasília, onde a frequência com 4G chegava ao limite de 15 Mbps, já é possível acessar 45 Mbps segundo nesse acesso. Então, já estão 3 mil cidades brasileiras com essa frequência liberada, mas ainda falta. Então, o trabalho vai terminar somente em 2018. Muito obrigado.